Música O assunto agora é futebol, o Bahia é o campeão baiano de 2018, venceu o vitória em pleno barradão por 1 a 0 e levantou o seu 47º título estadual. Hoje teve a festa de premiação dos melhores do Baianão, enrolou o prêmio aqui para a região viu? Artilheiro do campeonato com 7 gols e eleito craque do Baianão. Neilton foi um dos destaques da competição. Fico feliz de estar vivendo esse bom momento, espero mantê-lo até o final do ano. A seleção do campeonato baiano teve atletas de vários times. No gol, tigre. Nas laterais, Nino e Deca. Na zaga, Thiago e Paulo Paraíba. Fico feliz de estar aqui hoje, mais um ano nessa premiação, podendo aí representar o Bahia. Os dois valantes são William Correia e Felipe Souto. Bruno Matos e Zé Rafael completam o meio. Neilton e Edgar Júnior são os atacantes. O técnico, Quintino Barbosa. Nos dá um combustível a mais para continuar, para continuar e acreditar que alguma coisa pode acontecer. O gol mais bonito do campeonato foi de Denilson, do Vitória, contra o Bahia de Feira. Está adiantado o goleiro, que golaço! Um gol de placa do Denilson! E a revelação foi rubro-negra. Nixon, no final da premiação, os tricolores repetiram o gesto de ontem e levantaram a taça. Para todos eles, da capital ou do interior, agora é pensar 2019. Os times, os clubes, eles vão chegar mais aguerridos, porque o campeonato baiano é o segundo mais antigo do Brasil, o segundo mais tradicional. A torcida sabe disso, os clubes sabem disso e chegarão mais fortes. A gente espera que possa, entendeu, o futebol baiano ter o seu crescimento de uma forma bastante linear. Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.